O Conselho Nacional de Justiça está realizando em todo o país o projeto Pai Presente. Tem como objetivo fazer com que pais registrem os filhos em cartório, o que por um motivo ou outro não aconteceu quando eles nasceram. O promotor de justiça traz mais detalhes sobre o projeto. O projeto Pai Presente é uma iniciativa do Poder Judiciário no sentido de as pessoas que foram registradas, mas não tenham um pai definido na sua certidão, que eles possam ter a oportunidade de investigar e identificar esses pais. Então, a ideia central é que todo mundo que tenha lá uma certidão, cujo pai não esteja inscrito nela, que essa pessoa compareça aqui à nossa vara da infância e juventude e na vara de registros públicos aqui no fórum, para que a gente possa começar um procedimento para averiguar a paternidade dessa pessoa. Doutor, inclusive, centenas de mães já foram chamadas através de um cadastro e outras que não foram chamadas e se enquadram nessa situação também podem vir. Perfeitamente. Primeiramente, o nosso cartório, através do Poder Judiciário, tomou a iniciativa de verificar aquelas pessoas que tinham um registro e não tinham o nome do pai. Foi mandada uma notificação para as mães dessas pessoas ou alguns parentes para que eles pudessem providenciar e vir ao fórum. Mas quem não recebeu esta notificação e, porventura, tem uma certidão, cujo nome do pai não esteja presente, também poderá vir aqui ao fórum, na vara da infância e juventude e registros públicos, que nós vamos dar um caminhamento adequado. Doutor, o primeiro passo é chamar as mães ou os parentes, os responsáveis até aqui. E depois, o que acontece? Bom, na sequência, a ideia central é verificar com aquela pessoa que é indicada como pai se ela vai aceitar reconhecer o filho. Se ela reconhecer o filho voluntariamente, isso é um procedimento bem simples. Se, porventura, a pessoa tiver dúvida com relação à paternidade que lhe é atribuída ou até negar a paternidade, nós vamos ter que iniciar um procedimento em que, provavelmente, dependendo de cada caso, a gente vai fazer um exame. Esse exame, normalmente, é um exame de DNA. Doutor, por que é interessante que as pessoas, de modo geral, tenham esse nome do pai no registro? Bom, a primeira importância que a gente diz é a própria questão psicológica da pessoa, de ver lá a sua certidão, saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Tem uma questão social também importante na questão da família, né? Tem a parte jurídica, que também é muito relevante, porque esta pessoa passa também, no futuro, por exemplo, a ser um herdeiro daquele pai, né? E tem, por exemplo, muitas vezes, questões alimentares que também podem ser discutidas. Então, a paternidade, em vista hoje como um direito individual da pessoa, ele tem múltiplos fatores de intervenção. Quer no aspecto psicológico, como eu disse, quer no aspecto social, no aspecto jurídico. Então, é muito relevante que se tenha a figura do pai na certidão de nascimento de uma pessoa. Interessante ressaltar que não é necessária a presença de um advogado nesse processo. Não, a princípio, num primeiro momento, não. Não haverá necessidade, não. Esse procedimento a gente faz todo ele na forma administrativa, perante o cartório. Quais serão os dias de atendimento do projeto Pai Presente aqui no Fórum? Bom, a princípio, foram estabelecidos os dias de comparecimento. As pessoas receberam notificações. E nessas notificações tem vários dias que tem o comparecimento. E, provavelmente, nós talvez teremos que fazer outras datas. Num momento aqui, de memória, não tenho essas datas, mas todas elas já estão devidamente notificadas. No papel que as pessoas receberem e estão recebendo, tem uma data específica. Deve-se atentar para essa data. Aqueles que não receberam nenhuma notificação, mas que não têm o pai na sua certidão, devem voluntariamente comparecer ao cartório. E aí o cartório vai dar o encaminhamento de notificar esse pai que elas entendem como sendo o seu pai.